e eu sei que você já quer fechar um acordo aí comigo mas antes de passar o preço deste da coleção de cropped com bordado olha renda com bojo com esse detalhezinho aqui ó faz parte que eu já te enviei esse top aqui é bem galinha e você já tem esse kit e também tem um kit 46 veja olha o detalhe de mostrar aqui ó isto faz ser faz com que o meu short seja o short especial short luxo entenda short luxo é diferente de short base pessoal vende como se fosse um short luxo né e tento achar dizer que o meu short é caro meu short é muito barato qualquer short é só você ir na vitrine da sua cidade você vai encontrar um short desse aqui por menos de 200 por menos de 200 reais nunca tá então qualquer short do kit 46 35 reais mais um frete né e também olha nossos calção olha os detalhe isto faz uma diferença o que é um short baixo o que é um short luxo então compre agora compre o nosso kit eu te envio pelo pac ou pelo sedex comprando três kits eu te envio pelo sedex inteiramente grátis tá bom e aí Obrigado.